Hoje a gente vai trazer um assunto polêmico. Muitas vezes falamos e entendemos e sabemos que é importante evitar o sol. Aí vem uma outra questão que hoje em dia todo mundo se fala por aí. A falta da vitamina D. Mas como é que é isso? Não toma sol, falta vitamina, vai pro sol pra repor a vitamina? Não, não vai. E é com o nosso dermatologista, doutor João Simão, que a gente vai falar desse dilema, doutor João. Eu poderia dizer que é um dilema? É um dilema. Inclusive tem briga entre os próprios médicos, dependendo da especialidade. Tem muita discussão a respeito da vitamina D. A gente sabe que a fonte de vitamina D do humano é do sol. Então a gente se alimenta de uma forma de vitamina D, que ela não é utilizada adequadamente, a não ser, por exemplo, cogumelo, que tem uma vitamina D e tal, etc. Alguns alimentos têm mais vitamina D que outros. Mas precisa do sol, que passa pela pele aquela vitamina D, pega o sol e aí ela vira uma vitamina D que realmente funciona. Então a gente precisa do sol pra ter essa vitamina D funcionante. Mas aí, eu preciso tomar sol realmente? Como que funciona? Isso é uma briga realmente no meio médico. E o que a gente recomenda, dermatologista? Não se expõe ao sol pra fazer vitamina D. Se você tem vitamina D baixa, a gente suplementa. Não aumente a exposição solar desnecessariamente, porque você vai ter mais risco, mais dano do que realmente o benefício da vitamina D. Olha isso, gente. Bom, o dilema continua, porque se até o doutor João disse que dentro dos médicos existe essa questão, mas vamos lá, vamos entender uma coisa. Antigamente, essa questão que hoje se identifica a falta de vitamina D em tanta gente, é um assunto da modernidade, porque hoje se faz mais exames e as pessoas têm mais conhecimento disso, ou realmente esse assunto é um assunto hoje que aconteceu a partir dos cuidados com o sol, ou as pessoas evitarem o sol. Como é que é isso? São duas coisas. Então, primeiro que antigamente as pessoas se expunham mais ao sol de maneira assim, saía pra andar, pra comprar alguma coisa, andava com a família ao ar livre, então pegava um sol não intencional. E pra gente fazer a vitamina D é um sol, pouco sol durante o dia, tipo, sei lá, 10, 15 minutos, pouquinho só. Ah, pouquinho? Pouquinho, que você anda um pouquinho no antebraço, já fez. Então não precisa ficar lá torrando pra fazer a vitamina D. Então antes as pessoas tinham essa exposição mais frequente e rápida, assim, pra algumas coisas que elas faziam ao ar livre, então fazia mais, tinha-se mais vitamina D. A pessoa tinha mais vitamina D, né? Se expunha mais ao sol. E comia um alimento um pouco menos processado, alimentos mais naturais, mais leite, né? Produtos com uma origem de vitamina D melhor. Hoje os alimentos são mais processados, as pessoas comem mal também, e não se expõem ao sol adequadamente. Então anda muito de carro, vai de um lugar pra outro, fica o dia inteiro fechado, não tem essa exposição solar pequena. E aí tem uma exposição solar muito alta em alguns períodos, vai pra praia, vai pra piscina, aquele sol que torra, e esse sol não adianta, porque é um sol mais contínuo pra fazer a vitamina D. E outro fato também, que hoje as pessoas fazem mais exame de sangue, então se vê mais deficiência de vitamina D. Mas não é por isso, como eu expliquei, que a gente tem que ficar tomando muito sol pra fazer a vitamina D. Se você tem deficiência de vitamina D, o ideal é suplementar, fazer uma suplementação e não aumentar as horas de exposição ao sol. Porque você vai ter mais malefício do que o benefício da vitamina D, né? Olha que legal, então nós temos uma resposta pro dilema. Não é mais dilema. Aqui, pelo menos pra mim, ficou muito claro, né? Que realmente o sol, ele traz muito mais prejuízo do que benefício, e o prejuízo que a falta dele faz é possível suplementar. Então pronto, tá respondido. E outra coisa assim, conforme a gente vai envelhecendo, nossa pele vai envelhecendo, então as pessoas com mais idade produzem menos vitamina D. Por mais sol que elas tomem, a pele delas não tem a capacidade de produzir a vitamina D necessária. Então realmente, se você faz um exame e estiver com deficiência de vitamina D, o seu médico vai te suplementar.